Está acontecendo a tradicional Feira de Mudas Frutíferas e Ornamentais da APAI, dos dias 13 a 17 de julho, no mini ginásio de Nartes, em Uri. A diretora, Maricléia Gemelli, falou um pouquinho sobre a feira e fez um convite especial para toda a população. A Feira de Mudas é o carro-chefe, digamos assim, das promoções que a APAI faz. A importância dela é porque nós recebemos, a APAI é uma entidade filantrópica, de caráter sócio-assistencial, mas que presta serviços nas áreas de saúde, educação e também na assistência social para pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E a APAI, para subsidiar os seus serviços, ela vai em busca de parcerias, principalmente com órgãos públicos. Mas as verbas, os recursos que a gente recebe da Secretaria de Estado, ou quando a gente pactua com alguma secretaria, algum ministério nacional, a nível nacional, ou também via prefeituras, que a gente pode também pleitear recursos via prefeitura municipal, a gente tem todos os verbos que a gente chama casadas. Mas tem muitas coisas dos serviços que a APAI presta e que a gente não consegue alocar dentro dessas verbas. Então, por conta disso, a gente precisa, para a melhoria dos serviços, para a melhoria dos atendimentos que a gente faz, que a gente preza pela excelência e pela qualidade dos atendimentos, a gente precisa lançar mão de promoções para arrecadação de recursos próprios. E aí, nós temos promoção de pizza, de vez em quando, às vezes algumas rifas, porque isso é necessário, algumas ações entre amigos, né? Mas o nosso carro-chefe é a feira de mudas, em termos de promoção. Então, nós temos uma grande variedade de mudas frutíferas, ornamentais, de flores. São mudas que a gente já trabalha há vários anos com o mesmo viveiro, que é o viveiro Daniluz de São Jorge do Oeste, e com quem a gente tem uma parceria já bastante importante. E a gente convida toda a população, né? A feira de mudas é bem atrativa, porque a gente consegue fazer com que a população venha adquirir as mudas, e depois a gente tem o retorno, né? A gente fica sabendo a produção dessas mudas. Nós temos pequenos agricultores que podem fazer comercialização do produto comprado aqui conosco, e isso para nós também é muito gratificante. Então, quem puder, venha, prestigie, quem não quiser adquirir muda, venha, olha, embeleza os olhos, né? E participa junto com a gente. Então, agora devido à questão da pandemia, né? Nós estamos com alguns cuidados, mas nós estamos bastante preocupados em manter algumas regras, né? Para a gente ter também o cuidado com a contaminação. Nós estamos aferindo a temperatura na entrada, né? Tem um tapete sanitizante com água sanitária também, para a gente higienizar. Isso é importante, a questão do álcool, né? Higienizar as mãos, para que a gente também tome todos os cuidados relativos à nossa saúde e de quem está participando da feira conosco também. Em relação aos horários, nós estamos hoje, né? O dia todo, então, das 8h às 11h30 de manhã, das 13h às 17h30 da tarde. Na quinta-feira, amanhã, nós vamos também nesse mesmo horário. Na sexta também, das 8h às 11h30. Das 13h às 17h. E no sábado, nós vamos estender um pouquinho. A gente vai ficar das 8h, das 8h até às 11h da manhã. E aí, à tarde, a gente fecha para fazer o encerramento. E aí, à tarde, a gente vai ficar das 9h da manhã.